Desaparece na minha frente! Ora, ora, você é o vencedor! Esta é a oportunidade de ver se o seu lendário talento da luta é realmente bom! Sai, senão eu atravesso você! Só conversa, fiada, nada de ação! Você não deve estar tão preocupado com seu amigo que já deve estar morto! Eu vou te mostrar o que é ação! O que é o vencedor? Bem, eu vou embora! É, o tempo passou muito rápido! Eu também vou embora daqui a alguns dias! Então se cuida, amigão! Até a próxima, Brutamontes! Até a próxima, até quando o destino voltar a nos... Eita a minha proposta. Largue essa vida luxuosa e une-se a mim como soldado da Xadalu ou vou destruir você. Sem a menor chance, eu prefiro morrer a me transformar em seu escravo. Muito bem. Ainda há um espírito de luta em você. Mas isso vai acabar. Sai do meu caminho! Você é um imbecil? Vai embora. É, eu não queria partir agora, mas eu preciso ir. O seu treinamento aqui foi apenas uma etapa da sua preparação. Haverá uma ocasião em sua vida em que você enfrentará um adversário. E para derrotá-lo, você terá que ir além da vitória. Além do quê? Sensei, eu não entendi o que o senhor disse. Por favor, me explique melhor. Sensei! Deixe que eu explico a você. Mas o quê? O que foi que aconteceu? Eu não consigo me lembrar. Mas o quê? As minhas pernas, não se mexem. Eu te amo. É isso. Minha memória está voltando, agora eu me lembro. Foi o Bisol, foi ele que me trouxe aqui. Eu vou acabar com você. Bisol! Bisol! Maldição! Meu espírito, não pode desistir. A concentração. Limpa a alma. Mirar o alvo. Concentração. Foco. Não perca o foco. Esteja preparado para o inesperado. Concentre-se. Corpo e alma unificados. Alcance a tranquilidade. Integue o espírito e a carne. Canalize as forças. Concentre a mente. Limpe a alma. Libere o que for negativo. Separe as trevas da luz. Corpo e alma unificados. Renasce. Unidade através do conhecimento. Defina sua existência. Unidade através da emoção. Crie a divindade. Unidade com o céu. Com a força. Com a força. Aprenda a suavidade. Através da suavidade. A força prevalecerá. Certo. Certo. O que está vendo além do seu punho? Certo. Desperte-me. Meu destino. O que está vendo? Você está cansado? Eu vou acabar com isso agora. Certo. Certo. O que? Você está bem? Onde está você ali? Quem está, amigo? Onde está você? Vamos deixar o próximo prêmio para mais tarde. Temos que resolver uma coisa agora. Está acabando jogar o lixo fora. Sim! Vamos! Parece que estão determinados a procurar a destruição nas minhas mãos. Que assim seja. Eu luto com vocês no seu próprio nível. Venham! Eu tenho compromissos a cumprir e não posso me atrasar. Um, dois, três socos. Você perdeu. Vermes, idiotas. Ninguém jamais me derrotou. Com certeza eu subestimei esse homem. Piso! Vamos, Ken, agora! Joriongan! Vamos acabar com isso! Agora! Azulgan! Muito bem, rapazes. Obrigado.